Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço Canho Nobre, meus amigos, bora lá jogar finalmente Street Fighter 6 aqui com vocês. Tá liberado, o embargo caiu e agora nós podemos mostrar algumas coisas a mais que não podíamos aí na análise. E no vídeo de hoje, cara, nós vamos conferir aqui um pouco do modo história da nossa querida Kemi. Sim, meus amigos, nós vamos jogar aqui o modo arcade tradicional, que conta um pouquinho da história da personagem e tudo. E mais tarde, ainda hoje, por volta das 18 horas, teremos live aqui no canal, poder jogar online e tudo mais, a gente trocar uma ideia ali sobre como que tá o jogo e tudo. Então, conto com a presença de vocês, já aproveita, deixa seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, pois teremos muitos conteúdos de Street Fighter 6 aqui pra vocês. E se vocês curtirem o modo arcade, deixa o seu feedback aqui, cara, se você curtiu da gente trazer esse vídeo e tudo mais, que a gente vai trazendo também dos outros personagens pra gente poder conferir, beleza? Então vamos lá! Modo história Modo história Modo história Modo história Essa tela de seleção de personagens com essa musiquinha ficou um espetáculo Ó Trilha sonora desse jogo é espetacular, mano, vamos lá Kemi Jogar com a Roupit, a clássica dela aqui Ó, beleza História ligado, bônus stage ligado, jogada jogada desligado mesmo Vou deixar o padrão aqui no difícil Três rounds, cinco estágios para poder ser um negócio um pouco mais rápido Se vocês quiserem, os outros a gente traz com 12 estágios Que é o máximo que tem aqui, ó Aí vocês deixem embaixo o feedback também para nós, beleza? Não se preocupe, Uni Eu estou fazendo tudo bem aqui Bem, eu certeza espero que isso Você às vezes fica tão focada no seu trabalho Que você esquece de fazer coisas básicas como comer, depois de tudo É tudo bem, eu não sou como eu era então Eu tenho pessoas procurando por mim agora O que é? Por que você está rindo? Não, é nada Você lembra aquele charme que eu te deu? Você está ainda estando do seu telefone, não é? Eu apenas peguei e tive que rir Ah, é, na verdade Eu estou mais orgulhosa disso Obrigada por mais, por favor Não se preocupe Bom, boa sorte com o seu trabalho E o Uni diz que eu estou paranoia Mas, francamente, eu não acredito que o Shadaloo está sendo realmente erradicado Shadaloo Essa tela é um espetáculo, velho Essa tela do Arcade Carinhas para o Blanquinha E aí, Blanquinha Vamos lá E aí, Blanquinha Showtime Round 1 Round 1 Vamos lá, hein Toma Au Pô, Blanquinha Ou passo direto Ai, errei o combo Caramba Esse Blanca está bom na defesa, hein Ai Errei O timing Vamos embora Beleza Show Show, show, show Vamos lá Ó, reparem que a CPU está nível 4 ali Ela vai subindo À medida que a gente vai passando as fases, cara Oh, oh Apertei o botão Nossa, achei que ia dar Boa Aê Gol de bola, mano Cammy está uma personagem muito da hora, viu, pessoal Muito foda de jogar Mexico Mexico Lily Mano, as carinhas desse treca, muito da hora, velho Começando a operação Começando a operação Meu prazer Vamos lá Ah, errei o timing Ow Ow Não, para com isso Beleza Caramba Caramba É porque tirou o encounter, né O agarrão dela Vamos lá Eu estou errando os times aqui Demaço Let's go Ah, passou direto Beleza Beleza Ah, esqueci de pular Beleza Podia ter usado o super ali também, mas está de boa Não, não estou aqui, ok? Beleza 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 Oh, não Beleza Meu chão Ah, aqui vamos Beleza Beleza Não, não 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 Não, consegui agarrar ainda Uma audição Ô, olhou Beleza Essa Lilizinha foi complicada Ainda tô pegando o esquema da Kemi Ainda tô aprendendo Mano, o estágio bônus do caminhão Muito bom isso Tá aqui me assustado com o caminhão Vamo lá Vambora 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 Título obtido Meow Pra gente poder utilizar na personagem ali, né? Ah, Juryzinha. Faz cara de mal pra ela. Vem cá, Jury. Nossa! Deu o counter mesmo? Ficou louco. Espera, moça. Ficou louco. Beleza. Ah, não deu pra poder pular. Final arrow. Ficou louco. Ficou louco. Final arrow. Juryzinha. É isso aí, era só esperar e mandar Vamos lá Nossa Boa Caramba, pegou bem no... Não, 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 não Wake up ali, rapaz, ó Bonitão, amplificado Olha aí, mano Posso te ajudar? Desculpe a interrupção Estou investigando um sindicato criminoso chamado Shadaloo Eu ouvi que há alguns líderes aqui Ah, eu tenho medo de não sei nada disso Now, se você tem no outro negócio A very hungry cat Is awaiting my return Wait I mean Freeze Don't move This feeling I know it well You possess psycho power, don't you? Psycho power You will tell me what you know I'll use force if I must Eita rapaz Vem JP Ela tá impressionada com o psycho power Agora tá meio... Começando a operação Coloquei a cara errada Era poder colocar a cara de raiva Ah, não, não To be show Vai começar tomando amplificado Mas não deu Oh, eles vão conversando, cara Durante o... Ah Ah Beleza Doa de bola Vamo lá JPzão Que não, fi Ah Isso é Unblockable, né No caso Au Ai Agora eu falei miseravelmente Ô, louco Ah Falhou Esse JP, cara O bichinho vai dar trabalho, mano Com esses esquemas dele de longe Hum Eu kı Eu 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 Minha vida. Aqui nós vamos! Apertou o botão. Caraca, pegou, meu irmão. Matou. JP, ganha! Louco demais, mano. Olha que legal, velho. Ela toda arrebentada, tadinha. Toda machucada. Vamos lá, JPzão. Não, não. É, né? Lá na sua cara, seu velho. Tome. Falei miseravelmente no Bongo ali. Toma. Ah, mentira. Era pra eu ter feito o Super Art nível 1 ali, mas não saiu, cara. Eu tenho muito problema em fazer, cara, esse Super Art. Falha muito na minha mão aqui. Mas vamos lá. Beleza, deu bom. Não, não. Apenas. Apenas é uma arma. Apenas é uma arma. Apenas é uma arma! Anda! Não! Não! Pô, louco! Duas vezes que eu fiz ali não pegou. Não! 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 Esse treco é unblockable, mano Ei, cacete Que isso, caramba, mano Esse JP é chato, hein E o bicho tá uma peladinha no final Mano, ele começou nível 7 E depois caiu pro 6, vocês viram? Toma Caramba, o cara me deu o parry perfeito ali no... Não Au Vamos Toma Pode abrir o bico, achar da luz já era O que você está tramando? Nada Quem foi aquele homem? Ele se levou de mim, mas eu certeza sei algo Eu não encontrei respostas Mas mais coisas agora se fecham por mim Eu me perguntei se eu posso realmente dar um fim a tudo isso Não Você está certo Claro que eu posso Desculpe-me Eu tinha perdido a vista de mim Obrigado Essa luta não é só minha Seja Ela se pergunte A todos nós E eu vou Acreditar Por todos os nossos Show de bola demais, mano É isso, meus amigos Isso aqui são os créditos De boa E é isso aí, meus amigos Essa foi a história de Kemi Jogando o modo arcade aqui no Street Fighter 6 Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aqui embaixo seus comentários O que vocês acharam Se vocês estão ansiosos aí Pro lançamento do Street Fighter 6 Que acontece globalmente amanhã E vocês curtiram Como eu disse lá no início Cara, deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês querem que a gente traza Um formato de 12 lutas Eu coloquei esse de 5 aqui Por ele ser mais rápido mesmo Mas se vocês quiserem A gente traz um de 12 também Pra vocês darem uma conferida Porque tem um estágio bônus a mais Beleza, meus amigos? Deixa aqui embaixo o feedback Seus comentários também Seu likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão aí, ó Pra todos vocês Até mais E fuemos, meus amigos